Agora, o que eu queria entender, acho que talvez você pudesse descobrir um pouco mais quais foram essas obras que foram projetadas, executadas e depois abandonadas em função disso. Porque o Brasil inteiro está falando que foi uma catástrofe climática inevitável, como se as chuvas não fossem recorrentes, não tivesse chuvas cinquentenárias, centenárias. Então, isso aí precisa traduzir, porque senão parece que foi um castigo de Deus que se abateu sobre o Grande do Sul e que não havia nada que pudesse ser feito para conter. Mas a pergunta que eu quero te fazer, como um grande hidrólogo, como um grande engenheiro, como uma pessoa que contribuiu com a história do Grande do Sul, é a seguinte. Se as autoridades estaduais, se as autoridades municipais não se preveniram, não previram a chuva não fizeram a leitura dos mapas que previam essas grandes precipitações, eles não têm que ser responsabilizados criminalmente por essa tragédia? Eles não têm que ser responsabilizados? Será que nós vamos ficar nessa bobageira que a natureza que é culpada, que é um castigo de Deus? Será que não tem justiça nessa terra? E, em cima dessa irresponsabilidade desses governantes, o senhor não acha que deveria haver uma medida mais forte tipo uma intervenção federal, ainda que fosse transitória por 60 e 90 dias, para avaliar o estado da arte, para avaliar o que não foi feito, para fazer um diagnóstico e apresentar para o povo do Rio Grande do Sul? Vicente Rauber. Caro Adriano, hoje de tarde, às 14 horas, a sessão plenária da Câmara Municipal de Porto Alegre aprecia um pedido de impeachment do prefeito Sebastião Mello. Então, acho que já respondo a sua segunda pergunta. A primeira pergunta, quais obras? Eu vou tentar explicar um pouco mais do nosso sistema de proteção contra inundações, como eu já disse, é um sistema composto por diques e externos que fazem uma volta, uma espécie de contorno na cidade, não em toda a cidade, mas até a região sul e da região sul para o sul não há sistema de proteção, como não há na grande, ampla maioria das cidades. O nosso sistema vai até a região sul. E no trajeto, que é justamente no centro da cidade, onde não era possível colocar este dique sobre uma avenida, foi projetado, na verdade, no meu livro, isso está bem detalhado, uma grande elevada que iria sair, juntar a saída rodoviária, da rodoviária até a usina do Casones, que é um símbolo da cidade, uma antiga usina da Companhia Estadual de Energia Elétrica, através de uma elevada, como tem no Rio de Janeiro, circundando o porto, quando você vai da rodoviária em direção à ponte Rio Niterói. Esta avenida nunca foi construída, mas o muro embaixo, que ia sustentar parte do peso desta avenida, foi construído. Portanto, é um muro muito, é um muro muito estruturado. Quando me diziam, quando eu tinha que explicar o tempo inteiro, por que Itaflá, aquele muro feio, impede da gente chegar no rio, etc. Eu dizia, olha, então arruma uma picareta bem forte, bem robusta, porque esse muro é muito bem estruturado. Ah, mas vamos tirar, então, uma parte dele. Digo, olha, você tem um campo cheio de boiá, de bois, aí você quer se livrar dos bois, não precisa derrubar toda a cerca, basta abrir uma porteira, a boiada foge por lá. Então, eu dizia, mas querem derrubar o muro, não tem problema, só, por favor, protejam a cidade, coloquem antes alguma coisa mais que proteja, continue protegendo a cidade. Ah, mas a gente precisa um acesso melhor ao porto, ao lago, está bem, então faça-se acessos com passarelas, enfim, de alguma forma. Então, esse é o nosso sistema, ele, volto a insistir, ele é muito bem estruturado, como agora tem sido divulgado fake em cima do efeito, que ele é antigo, que ele tem erro de projeto, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que mais. isso tudo, na verdade, é para dizer, para esconder a sua responsabilidade ou irresponsabilidade de não ter feito o mínimo de manutenção que você tem que fazer em qualquer sistema, em qualquer coisa, em qualquer coisa da vida, inclusive, não só nas coisas materiais, como nos próprios sentimentos, nas próprias relações. bem, eu queria também falar que avisos houve. No ano passado, março do ano passado, nós tivemos aqui um debate sobre transição energética promovida pelo meu sindicato, Sindicato dos Engenheiros. Lá esteve presente, Genuíno, um dos meteorologistas do IMET. Quero fazer aqui uma homenagem aos técnicos do IMET. E, em 2011, a então presidente Dilma criou, vinculado ao IMET, o Semadem, que, na verdade, é o organismo que prevê os grandes distúrbios climáticos, sejam inundações, sejam secas, enfim, e ele tem feito isso com muita excelência. Então, lá foi dito, em cima do mapa do Rio Grande do Sul, aqui na região central, nós vamos ter chuvas muito intensas em setembro, outubro. Foi o que aconteceu. E este meteorologista ainda avisou. E esta situação vai se prolongar até março, abril, maio. Mais uma vez, acertou. Portanto, foi avisado com muita antecedência todos os gestores públicos que têm relação com o clima, e praticamente todos têm, devem olhar para os avisos feitos pelos meteorologistas. E também, eu acho que, mais a nível estrutural, cá entre nós, a natureza, especialmente aqui no Rio Grande, já nos deu um aviso no ano passado e reafirmou profundamente esse aviso, está reafirmando profundamente esse aviso neste ano. O que a natureza está nos dizendo? Esprezados humanos, especialmente gestores públicos, tratem de me recuperar ou eu não seguro mais a peteca desse mundão. O que nós devemos fazer? Existem resoluções das chamadas COPES, que é dos países que se encontram todos os anos. O Brasil é proponente e assinante, assina as resoluções da COPES e propõe. Ora, é pegar aquelas resoluções, parte, talvez, dos ecologistas digam que elas não são suficientes ou algo assim, mas, mas, é o que temos e o que temos é muito bom. Prata-se de colocar prática aonde as coisas se efetivam, que é nos municípios. Então, aqueles candidatos que estiverem preparando os seus programas de governo tratem de olhar para estas resoluções e tratem de implantá-las. Por exemplo, Medellín fez dezenas de corredores verdes que hoje, além de dar uma outra qualidade de vida, um outro clima para a cidade, captam uma enorme quantidade dos chamados gases de efeito estufa. de peribes descer de poça de